Avança a democracia, a análise do cientista Humberto Dantas sobre o tema atual em pauta no Brasil. Hoje o cientista político reflete sobre os militares e a opinião pública. Avança, Dantas. Olá, olá amigos, olá Paulo. Paulo, eu vou dizer para você uma coisa muito sincera. Não que eu não seja sincero todas as noites aqui com vocês. Me causou um certo assombro, uma matéria que eu li ontem no jornal Estado de São Paulo, do jornalista Marcelo Godoy, competentíssimo jornalista Marcelo Godoy, dizendo que existia uma preocupação expressiva por parte dos militares de se defenderem dos ataques que estão sofrendo da sociedade. E que a partir disso eles tinham que estabelecer uma estratégia de defesa da instituição. Bom, ou eu vivo em outro planeta, ou a cara de pau não tem limite e a gente rasga dinheiro todos os dias com uma organização que parece muito mais preocupada consigo do que com o Estado. Detalhe, é uma organização que talvez mais simbolize a defesa da lógica do Estado. Que deprimente ler que tem gente dentro das forças armadas preocupada em se salvar ou em salvar a imagem de uma instituição que deve muito, Paulo, deve muito, mas muito para a sociedade brasileira nesse instante, a começar por explicações bastante detalhadas da participação de muitos dos seus servidores na tentativa de golpe de Estado, que começou a ser gestada há muitos meses antes do dia 8 de janeiro e se consolidou no dia 8 de janeiro. Ou a gente começa a endurecer e engrossar um pouco, ou a gente vai ficar assistindo esse tipo de tentativa. Não precisamos defender os nossos interesses. Que interesse? Militar não tem interesse. Interesse de militar é o interesse do Estado. Militar é subordinado do Estado ao interesse. Que interesse? Compras nababescas para a elite dos militares? Salários acima da média, retiradas expressivas? Benefícios previdenciários para a família inteira? Que que é interesse de militar nesse país, se não o país? Avança a democracia. Tenta avançar. Avança na tropa.